Maravilhosa, Arraiá do Vaquerim São João 2017, e pra você que tá cansado, se não aguenta, pra que veio né amigo? A partir de agora, abrilhentando o São João 2017 Arraiá do Vaquerim, ele tá aqui, lindo e maravilhoso, com esse cabelo que custa caro viu, custa caro. Com vocês, Maurício Bahia! Esse é sucesso pra dançar gostoso, alô meu prefeito da animal, obrigado pelo amor. Ô simbora, tá pedindo cá! Todo mundo diz o que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente. Então me diz por que que eu tô aqui num bar, bebendo, chorando, ciúme, matando, lembrando da gente. Se ainda onde a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou, de pés e mãos atadas, porque foi. Me diz o que eu vou fazer agora, vou morar, pode ser mais alto, pode ser mais alto. Ô delícia! Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, querendo, morrendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando, seu nome é daí, estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim O nome do cantor é Maurício da Bahia Em nome de Haroldo Produções e Eventos Nosso amigo Danival, o prefeito O homem que sabe fazer a festa do jeito que o povo gosta Solta, batida, você mora, meu povo! Uh! Ai, porra assim! Joga pra cima, só! Uh! Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no par Bebendo, chorando, ciúme Lembrando da gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés, irmãos, atada, estou Porque vou embora também Vai, vai, vai! Me diz o que eu vou fazer Agora, vem, 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 vem Eu vou morar Cão! Uh! A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar Coisa, linda, vai, vai, vai! E eu tô sofrendo Querendo, morrendo Não tava escutando Tô chamando, gritando Seu nome é daí, estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no par Bebendo, chorando, ciúme Lembrando da gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés, irmãos, atada, estou Porque vou embora Oi Pequeno erro técnico aqui, viu, gente? Ligou tudo aqui Vamos voltar aqui de novo Beleza, o negócio tava tão gostoso, né, velho? E Puxaram o fio errado ali, Maurício Beleza, beleza Tá perdoado, tá perdoado Ave Maria O jeito é voltar a galera dançando, né, vambora? É assim Vamos tirar o pé do chão, vamos embora Vambora, vambora, vambora Alô, meu prefeito, é de vão O homem que sabe fazer do jeito que o povo gosta Arão do Neves Produções Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Eu vim aqui Te procurar Já te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim De contigo namorar Só com você quero dançar Só com você quero dançar E essa aqui, ó Vou te mostrar o quanto quero Aprender a imaginar Essa tua manhã que me alegra, alegra Aprender Vem, 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 vem Lamba, lambê, lambada Te querer ser E só sempre lá Vambora, vambora, vambora Lamba, lambê, lambada Te querer ser E só sempre lá E essa aqui, ó Vambora, vem, 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 vem Vambora, vem, 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 vem We bitchy bitchy Se inscreva no canal 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 E o E o E o E o O trem maluco E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o